O motorista de aplicativo que atropelou o ator Kaique Brito afirmou em uma rede social que negou 500 mil reais para fazer publicidade nas redes sociais. Dionês Costa disse que o propósito dele nunca foi dinheiro e se defendeu das acusações de que está atrás de fama. O motorista disse também que as críticas já tinham começado quando ele teve o perfil verificado no Instagram. Ele explicou isso para evitar que perfis fakes aplicassem golpes pedindo dinheiro.